Tem amor aí, tem sim que eu sei É só descobrir o que eu guardei Tem amor aí, tem sim que eu sei Uma hora eu acho e encaixo teu abraço no meu Sai dessa armadura, a vida é muito curta pra não dar amor Viver é arriscado, baby Mas seu peito se trancou Será que a chave que eu tenho aqui dentro abre as portas do seu coração Que sofre guardado num cofre de solidão Vou preparar um cafezinho e um chá de hortelã Mais tarde, prosa, boi e vinho até de manhã Pra te ver chegar, pra te ver ficar Pra não te deixar mais ir embora Pra te ver chegar, pra te ver ficar Pra não te deixar mais ir embora Pra te ver chegar, pra te ver ficar Pra não te deixar mais ir embora Pra te ver chegar, pra te ver ficar Pra não te deixar mais ir embora Tem amor aí, tem sim que eu sei É só descobrir o que eu guardei Tem amor aí, tem sim que eu sei Uma hora eu acho e encaixo teu abraço no meu Vou preparar um cafezinho e um chá de hortelã Mais tarde, prosa, boi e vinho até de manhã Pra te ver chegar, pra te ver ficar Pra te ver ficar Pra te ver chegar, pra te ver ficar Pra não te deixar mais ir embora Pra te ver chegar, pra te ver ficar Pra não te deixar mais ir embora Embora